Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a nossa primeira compra na Shopee. Tá aqui, gente, ó. Já adianto pra vocês que chegou tudo certinho, né? Graças a Deus. E aí eu vou tá mostrando pra vocês, né, o que a gente comprou. Vou falar o valor também, né, contar a nossa experiência com a Shopee. E também vou liberar um cupom de desconto maravilhoso pra vocês, tá bom? Então fica até o final do vídeo pra você não perder. E também já deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então, vem comigo! E eu fiz essa compra, gente, agora dia 3 de julho, né, a gente comprou três coisas. Aí duas chegaram no dia 14 e a outra acabou atrasando, né, chegou agora dia 26. E já era pra mim ter gravado esse vídeo pra vocês, né, mas eu fiquei esperando chegar pra poder gravar tudo direitinho, né. E agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom, que a gente comprou. E eu já vou abrir aqui com vocês, né, a primeira coisa que chegou, que foi um fuê, né. Todos os nossos fuês aqui de casa quebraram e a gente tava querendo comprar um melhor, né. E aí eu pesquisando na Shopee, né, encontrei isso que tava com preço muito bom. E também nas avaliações, tava todo mundo elogiando, né, falando que é de ótima qualidade. Inclusive, já uma dica pra vocês, né, quando vocês foram comprar alguma coisa, é só descer assim um pouquinho mais pra baixo que as pessoas avaliam, né, deixar foto, vídeo, falam, né, como que é o produto, se vale a pena comprar ou não. Então é sempre bom vocês lerem, né, antes de comprar alguma coisa. E aí todo mundo tava elogiando esse fuê, falou que é maravilhoso. E aí a gente resolveu comprar, né, já vou abrir aqui pra gente ver. E esse fuê aqui, gente, ele veio do Jardim Tietê, São Paulo, né, e demorou aí uns 11 dias pra poder chegar. Tá aqui, gente, o fuê, ó, ele é rosinha. E dá pra ver que ele veio bem embalado, né, assim no plástico bolha, ó, tudo certinho. Aí já vou tirar aqui também. Olha, gente, só de olhar assim, ó, dá pra ver que ele é bem bom mesmo. Ó, o arame dele é bem mais grosso, tá vendo? Olha só. Ele é rosinha. E ele é bem pesadinho, ó. Dá pra ver assim que é bem resistente. Aí vem presinho aqui em cima também, ó. Vou tirar aqui. Olha só, gente, como que ele é. Só assim, de primeira impressão, já gostei. Olha, bem pesadinho, né, como eu falei. Olha só, gente. Bem grossinho mesmo, ó. E aí depois, quando a gente for estrear ele, eu gravo pra vocês, tá bom? Falo aí que a gente vai achar dele. Mas assim, de primeira impressão, gente, já gostei. Porque ele parece ser bem resistente mesmo. E esse fuê, gente, ele é da loja Maju Formas. Né, ele foi R$ 26,60. Tava na promoção. Ainda tá na promoção, né. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Pra quem quiser comprar. Aí é só clicar no link que já vai direto, tá bom? E a segunda coisa que a gente comprou foi um kit porta-detergente. Que a gente queria muito comprar. Tô mostrando esse lado aqui, gente, porque do outro lado vem assim umas etiquetas, né. Com endereço, CPF, essas coisas. Aí não vou mostrar, tá bom? Mas como vocês podem ver, ó, veio bem embalado também. E já fazia um tempinho, né, que a gente queria comprar esse porta-detergente. Que ele é bem assim, completo. Eu vou mostrar pra vocês como que ele é. E a gente encontrou logo quando a gente chegou aqui. Só que a gente acabou não comprando. E aí depois que a gente ficou procurando nas lojas, não encontrava. Aí eu vi lá na Shopee, gente. Tava na promoção, com preço muito bom. Ele tava R$ 20,90. Sério, gente. Vocês vão ver que valeu a pena. Olha só a caixinha aqui, ó. Ai, gente, só de olhar aqui, já tô amando. Sério, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. E olha só que coisa mais linda que é esse porta-detergente. Ele vem com esse daqui, ó, pra poder colocar aqui em cima. Né, que eu esqueci o nome. Aí vem também com uma esponjinha, ó, de brinde. Deixa eu tirar esse papel aqui, né, pra poder mostrar pra vocês direitinho. Vou colocar essa parte aqui de cima. Que é a parte onde eu coloco o detergente. Ó, aqui em cima. Ai, ele solta, gente. Olha só. Aqui é o porta-detergente. E é bom que aqui, ó, ele vem com uma travinha de segurança. Né, ó. Aqui clica normal. Aí gira pro ladinho, ó. Aí trava, tá vendo? Muito bom. E eu nem sabia que soltava. Ó, aí tem a gradinha aqui embaixo. Que dá pra tirar também, ó, pra lavar. Olha só, gente, como vem. Aí é só encaixar aqui, ó, o porta-detergente. Aí aqui atrás é pra colocar esponja. E aqui na frente é pra poder colocar sabão em pedra. Então ele é assim bem completo, né, pra deixar na cozinha. É bom que ocupa menos espaço também. Porque a buchinha vem aqui na frente, né, gente? Mas é pra colocar aqui atrás, ó. Coloca aqui a buchinha. E aqui o sabão em pedra. Olha só que lindo. Pra deixar na pia, né? Gostei bastante. E junto com esse porta-detergente veio também o rodinho de pia. Olha só. Lá tem a opção, né, pra poder escolher preto ou vermelho. Eu escolhi o pretinho, né, gente? Pra poder combinar. Olha só que lindinho. De ótima qualidade também, ó. É dessa marca aqui, ó. Plazútil. Esse aqui também é um plástico muito bom. E esse daqui, gente, foi da loja Lili Lar, né? Veio de São Bernardo do Campo, São Paulo. E foi R$ 20,90. Um preço muito bom, né? Porque eu tinha visto outros lá que eram mais caros. E nem vinha com rodinho. Né? Esse aqui eu gostei, gente, assim, do kit, né? E aí eu vou tá deixando o link aqui na descrição pra vocês também. É só clicar no link e já vai direto pro aplicativo, né? Ou pro site, tá bom? E sério mesmo, gente. Valeu super a pena. Gostei muito. E esses dois que eu mostrei pra vocês, né? O fuê e o porta-detergente chegaram no dia 14. E teve esse outro aqui, ó. Que chegou atrasado, né? No dia 26. Que é um faqueiro da Tramontina. Ele vem em 20 peças. E a gente já tem, né? Um jogo da Tramontina aqui em casa. Que é maravilhoso. E aí eu vi que tava com preço bom também. E aí eu já aproveitei pra comprar, né, gente? É aproveitar também o frete grátis. Que eu tinha conseguido lá. Deixa eu abrir aqui direitinho. Ó, ele vem assim, gente. Bem embalado também. Ó, com plástico bolha. E eu já vou tirar aqui, ó. E assim, gente. A marca pra Tramontina é muito boa, né? Praticamente todos os produtos deles são bons. Ó, gente. Esse daqui que é o jogo. É... Dessa linha aqui, ó. Leme. 20 peças. Aí vem esse pote aqui, ó. Que dá pra usar. Né? Depois pra colocar alguma coisa. Aí eu vou pegar aqui um de cada. Pra poder mostrar pra vocês. Então vem assim, gente. Quatro garfos. Né? Tamanho normal. Quatro colheres. Vem também quatro facas. Quatro mini garfinhos. Esse aqui pequeno, né? De sobremesa. E também quatro colherzinhas pequenininhas. Então, kit assim, bem completo. Né, gente? Dá aí pra quatro pessoas, né? É um material de ótima qualidade. Olha só. É muito bom, né? A gente tem um conjunto desse. Que já vai fazer cinco anos que a gente tem. E estão assim, intactos, né? Ó. Dá pra ver a qualidade, né, gente? Muito bom. E esse faqueiro foi R$38,90. Né? Tava na promoção também. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Então foi isso, né? Que a gente comprou. No geral, fiquei assim, bem satisfeita, né? Com a nossa compra. Chegou tudo direitinho, né? Bem embalado. E também eu aproveitei o cupom de frete grátis. Né, gente? Aí não pagamos nada de frete. Só o valor dos produtos mesmo. Que já tava em promoção também. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Tá bom? Aí assim que vocês se cadastrarem lá. Vocês já vão ganhar alguns cupons, né? De frete grátis. E também de frete 50%, né? Que é pra pagar metade do frete. E também mais um cupom de desconto, né? Que eu consegui pra vocês. Que é na seção de casa e decoração. Que nas compras acima de R$249,00, vocês vão conseguir R$30,00 de desconto. E mais um cupom de frete grátis, tá bom? Ou frete 50%. E lembrando que não precisa ser um produto só, né? Com esse preço de R$249,00. Pode ser assim vários produtos, né? Em várias lojas diferentes. Que aí vocês vão adicionando tudo no carrinho, né? E na hora de finalizar a compra, vocês vão descer um pouquinho lá pra baixo. E vai estar escrito assim. Cupom Shopee. E aí vocês vão colocar o de frete grátis, né? O de 50%. E vão escrever lá em cima assim. Afiliado. Casa. 30 off. Tudo junto, tá bom? E aí vocês vão ganhar o cupom, né? De R$30,00 de desconto. Então vale super a pena. É só vocês colocarem também a forma de pagamento. Pode ser no Pix, cartão de crédito, boleto. Aí vocês finalizam a compra. E dá pra ficar acompanhando lá no rastreamento. Pra saber onde que tá, né? A entrega de vocês, tá bom? Inclusive, gente. Isso é uma coisa que eu gosto muito da Shopee. Que é não precisar ficar pagando separado, né? Por cada loja. Dá pra juntar assim tudo no pacote só. E usar os cupons. Principalmente de frete grátis, né? Porque você adiciona tudo assim numa compra. Coloca o cupom. E sai frete grátis em todos os produtos. E sem contar que também tem a garantia da Shopee. Enquanto você não recebeu o seu produto. O vendedor não recebe o dinheiro dele, né? Então, assim que chegar, você avalia direitinho. Se não tá danificado. Se não tá faltando alguma peça, alguma coisa. E aí, se tiver tudo certinho, né? Você só confirma a entrega. E aí, vai tá tudo certo. E vocês podem também avaliar os produtos, né? Que vocês receberem. Pode colocar lá foto, vídeo. Escrever o que vocês acharam. Que vocês vão ganhar também moedas. E vão virar também desconto, né? Nas próximas compras que vocês fizerem. Vocês podem também adicionar as moedas, né? Pra ganhar desconto. Então, assim, gente. Vale muito a pena vocês comprarem na Shopee, tá bom? Eu gostei bastante de ir lá. Inclusive, já fiz mais comprinhas. Né? Que já tá pra chegar. E aí, depois eu gravo outro vídeo pra vocês mostrando, tá bom? E sempre que eu conseguir também, assim, cupom de desconto. Eu trago aqui pra vocês. Ou eu também aviso lá no meu Instagram. Porque, assim, gente. Tem alguns cupons que eles liberam lá. Que é, assim, relâmpago. E aí, às vezes, não dá tempo de eu gravar um vídeo pra trazer aqui pra vocês, né? Porque tem todo, assim, mais um trabalho, né? De gravar, editar, postar direitinho. E no Instagram, lá nos stories, né? É mais rápido. Então, é muito importante, né? Vocês me seguirem lá no Instagram, tá bom? Que é arroba Letícia Maria Oficial. Com dois Ls no final. Que aí, sempre que tiver, assim, algum cupom de desconto. Eu posto lá pra vocês, tá bom? Ou se vocês quiserem, também, algum produto específico, né? Quiser me chamar lá no direct. Pode me chamar, tá bom? Que eu mando o link pra vocês, né? Junto com cupom, tá bom? E sem contar que o Dia dos Pais tá chegando, né? Então, dá, assim, pra vocês aproveitarem bastante promoções, né? Os cupons também. E lembrando, né? Que lá não vende só coisas de casa, tá, gente? Lá tem de tudo. Tem roupas, calçados, coisas pra animais, ferramentas. Tem muita coisa mesmo. Então, vale super a pena vocês conferirem, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, né? De acompanhar nossas compras. Assim que chegar as novas comprinhas, né? Eu venho aqui gravar pra vocês também, né? Mostrando, tá bom? E deixando o link, deixando o cupom. E se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários, né? O que vocês acharam das compras. Se vocês têm, né? Algum desses itens. Se vocês já compram na Shopee. Se vocês gostam, tá bom? Compartilha com todo mundo pra gente alcançar a nossa meta de 7 mil inscritos aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. E também pra vocês não perderem nada. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti